Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e hoje nós vamos falar de habilidades no Path of Exile. O intuito de fazer essa série de vídeos é para aquela galera que está querendo começar a jogar Path of Exile, ou que já joga há algum tempo e ainda não, talvez, pegou direito como é que funciona todo esse lance de habilidades dentro do jogo. Eu vou fazer uma série de vídeos iniciais aqui para poder ajudar a galera que está querendo começar. Então, as habilidades no Path of Exile funcionam um pouquinho diferente da forma como os jogos convencionais que a gente tem desse estilo trabalham. Então, geralmente, nos jogos que não são Path of Exile, a gente cria, por exemplo, um guerreiro. Esse guerreiro vem com habilidades pré-definidas que a gente vai ganhando a partir do momento que a gente vai upando ele, ou inicialmente ele ganha algumas habilidades e você já pode sair usando. Se você cria um mago, a mesma coisa, e você não pode usar habilidades de guerreiro no mago e vice-versa. No Path of Exile, a gente pode usar qualquer habilidade em qualquer personagem. Então, quando a gente cria o personagem, eu tenho aqui um exemplo que é um ranger, um personagem meu que já está no nível 85, que é mais avançado e tal. Ele começa numa região da árvore de passivas, que também é outro absurdo que a gente ainda vai comentar em algum momento, e ele tem mais afinidade com destreza. Isso leva a crer que eu deveria usar habilidades para ele que têm relação com destreza. Então, seria mais efetivo e, de fato, é um pensamento bom para a gente ter, pelo menos no começo do jogo. Mas é fato também que a gente pode escolher usar com ele uma habilidade de força, por exemplo, de inteligência, a gente pode usar. Se vai ficar bom ou não, é outra história, mas a gente pode usar. Então, partindo do princípio que a gente vai utilizar habilidades de destreza por personagem, a gente vai primeiro ver como são essas habilidades dentro do jogo. No P.F. Esaio, todas as habilidades do jogo têm relação com gemas. Então, as habilidades são gemas, na verdade. Então, por exemplo, essa primeira habilidade aqui, a chamada Tiro Tornado, é uma habilidade que requer nível 68 e 151 de destreza por causa do nível dela. Eu tenho uma similar aqui embaixo, só que ela está no nível 1. Então, o primeiro fato interessante a respeito das habilidades é que elas sobem de nível, e esse subir de nível das habilidades torna ela mais poderosa. Então, como o personagem é de destreza, ele pode usar uma habilidade que requer muita destreza sem maiores problemas. Então, como é que a gente faz para usar a habilidade? A gente equipa numa arma que tenha engaste. Quando a gente começa, engaste são esses sockets, essas bolinhas aqui que a gente coloca a gema ali. A gente clica com o botão direito e tira, clica com o botão esquerdo, clica no item e ele entra ali. A partir do momento que a habilidade entrou aqui, ela já está disponível para a gente selecionar na nossa lista de habilidades e que a gente já pode usar ela. Por que a gente pode equipar essa habilidade e utilizar ela? Por causa daquelas tags que tem em cima dela ali. O que são aquelas tags? Está escrito assim, ataque, projétil e arco. Essa habilidade só tem ação com arcos. Então, se eu tentar, eu vou desequipar ela, vou botar esse machado aqui e vou colocar a habilidade. Eu não posso usar ela. Eu poderia ainda estar com o arco equipado e colocar essa habilidade, por exemplo, aqui no meu peitoral. A partir do momento que eu estou com o arco equipado, eu posso usar ela da mesma maneira. Está vendo? E ela está equipada aqui e não no meu arco. Quando a gente começa a jogar para a FSI, a gente começa a pegar uns itenzinhos que tem um, às vezes dois sockets, dois engastes. E a gente já vai poder trabalhar de uma maneira mais resumida nessa questão das habilidades. Esses itens que você está vendo aqui com vários sockets, vários links, já são algo mais avançado no jogo que a gente vai conquistando ao longo do tempo que a gente vai aprendendo a jogar. Então, a primeira coisa importante a gente saber é o tipo da habilidade e como é que ela se comporta de acordo com o item que ela está equipada, o item que você está usando. Beleza? Não necessariamente nesse caso da tiro-tornado, eu preciso equipar ela em um arco. Eu posso equipar ela em qualquer outro item, mas para eu de fato usar ela, eu tenho que ter um arco equipado no meu personagem. Show? Então, a partir daquelas tags ali, ataque, projecte, arco, a gente começa a entender como é que a gente faz para deixar a habilidade mais forte. E essa é uma segunda parte importante do PFFESAIO que tem a ver com as gemas que a gente chama de gemas de suporte. Ah, Mega, mas como é que são gemas de suporte? São essas gemas aqui, por exemplo. Vamos supor, você está vendo ali o efeito do meu tiro-tornado, ele está atirando os projéteis e está indo com uma velocidade ok. Vamos supor que eu queira deixar esses projéteis mais lentos. Eu posso fazer isso no PFFESAIO? Eu posso fazer. O que eu uso? Eu uso uma gema de suporte projéteis lentos. Mas aí, para a gema de suporte funcionar, a gente tem que entender as tags da gema também. Essa gema tem as tags suporte e projétil. Ela vai funcionar se eu tiver uma habilidade de ataque com projétil. Então, no caso, essa minha habilidade aqui, a tag dela tem projétil no nome. Então, eu sei que se eu ligar, botar ela, por exemplo, nesse engaste aqui, ela vai ligar. Eu passo o mouse em cima, acende as duas, está vendo? Então, eu passo o mouse em cima da gema de suporte, que é suporte projétil. Ele vai acender a habilidade que ela está atuando sobre, que no caso é a minha habilidade de tornado. E quando eu passo em cima da habilidade de tornado, a mesma coisa. Ele mostra as gemas de suporte que estão atuando sobre ele. E daí, quando eu atiro, a gente já percebe que o projétil da minha habilidade ficou mais lento. Atirei. Agora, eu desequipo esse cara aqui, mesma coisa. Já está mais rápido, está vendo? Então, deixei os projéteis lentos. Agora, vamos supor que eu queira aumentar o número de projéteis dessa habilidade. O que eu posso usar? Eu posso usar, por exemplo, projéteis múltiplos maior. De novo, é uma habilidade com as tags suporte e projétil. Ou seja, quando eu equipar esse cara, ele vai suportar uma habilidade de projétil de ataque. Então, coloquei esse cara aqui. Não de ataque especificamente, eu já vou mostrar porquê. Quando eu passei o mouse em cima, ele acende, então, a habilidade que ele está suportando. E ele mostra pra mim aqui, quando eu passo em cima da minha habilidade de ataque, todas as habilidades de suporte que estão suportando aquele cara. Então, o projeto além de lento, agora vai tirar múltiplos projetos. Olha a quantidade de projetos que ele adicionou ali. Beleza? Então, isso tudo tem um efeito. Existe uma diferenciação na modificação do custo de mana, mas tudo isso vai aparecendo aqui pra você. Quando eu tirar essa habilidade do projetos múltiplos maior, ali embaixo, a última linha mostra assim, dispara sete flechas. Quando eu tirar esse cara, dispara três flechas. Então, dispara três, equipei esse cara, dispara sete. Beleza? Esse é um detalhe importante. Ah, Mega! Mas eu posso colocar uma outra habilidade de suporte lá naquela gema azul? Posso colocar, por exemplo, vamos colocar um aqui pra ver se funciona. Acertos críticos aumentado, suporte. Beleza, coloquei. Passei o mouse em cima, ele ligou lá e deu certo. Então, quer dizer que a minha habilidade de ataque e tornado, agora ela vai ter acertos críticos aumentado, tudo certo. Então, acendi todas as habilidades ali quando eu passo o mouse em cima. Ah, Mega! Coloca uma outra habilidade lá pra gente ver. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui o chamado imortal. Opa, chamado imortal não é uma gema de suporte e não tem ação sobre nenhuma outra gema que tá linkada ali, né? Que tá nessa série de links. Então, quer dizer que eu colocando ela aqui ou não, ela não vai ter efeito nenhum. Apesar que eu posso equipar ela ali, ela não vai ter efeito nenhum. Uma outra gema vermelha que teria efeito, por exemplo, dano adicional de fogo. Então, eu coloco ela aqui, mesma coisa. Ligou lá na magia, quando eu passo o mouse em cima, agora sim eu tenho todas as gemas suportadas, fazendo algum efeito sob o meu tiro tornado. Beleza? Então, esse é um aspecto interessante. Ah, Mega! Mas se eu não tivesse, por exemplo, os links entre os itens, como é que funcionaria? Então, olha só. Eu vou pegar esse meu hino de Irim Norak. Se eu ligar, por exemplo, em uma arma que não tenha link, então eu liguei o tiro tornado aqui e vou tentar botar o dano adicional de fogo aqui. A gema, ela entra na seu setup, mas ela não é ativada em momento nenhum, essa gema de suporte. Então, ela não tem efeito nenhum sob o meu tiro tornado ali, tá vendo? Apesar que eu não conseguiria atirar com o tiro tornado, né? Porque eu tô usando uma massa, essas gemas, elas não sofrem efeito. Agora, se eu mudar a posição dessa gema pra cá, ela tem efeito sob o tiro tornado. É só uma alusão, porque com essa arma aqui eu não consigo usar o tiro tornado. Ah, Mega! Então, aquilo que você falou de poder usar qualquer habilidade, qualquer personagem é possível? É possível, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. A gente tem uma outra habilidade que é uma habilidade que usa inteligência, que chama lança de gelo. Então, eu vou equipar ela aqui, ó. No meu arco, beleza? Equipei no meu arco. A partir desse momento, agora, eu posso conjurar lanças de gelo, né? Então, ah, Mega! Legal! Conjurar lança de gelo. Faz o projétil da lança de gelo ir mais devagar, que nem você fez com a outra, com o tiro tornado. Vamos lá. Eu posso fazer isso? Vamos lá. A habilidade lança de gelo, ela tem as tags magia, projétil e gelo. E a minha habilidade projeta eslentos, ela é suporte de projétil. Opa, tem projétil aqui, tem projétil aqui. Eu posso usar esse cara. Então, eu vou equipar esse cara aqui embaixo, ó. Equipei. Opa, ligou, ó. Então, quer dizer agora que a minha lança de gelo, ela vai sair bem mais lenta ali. Olha só que legal, né? Então, esse é um detalhe importante. Ah, Mega! Mas eu vi que você mostrou uma também que aumentava o número de projétil. Tenho essa gema aqui, ó. Projétil múltiplos maior. Vamos tentar equipar ela. Ela é uma gema de suporte, que suporta projétil. Equipei ela aqui. Opa, ligou. Legal. Agora, em vez de um, eu vou atirar cinco projéteis de gelo lentos, tá vendo? Massa, né? Agora, ah, Mega! Quero atirar mais rápido. Vamos usar ataques acelerados? Vamos equipar ataques acelerados. Opa, peraí. Não fez efeito nenhum. Por que que não fez efeito nenhum? Porque esse cara aqui, ó, é um ataque suporte. É um suporte de habilidade de ataque. A nossa habilidade de lança de gelo, ela é uma magia. Ela não é um ataque. Então, essa habilidade não tem efeito sob aquele cara lá. O que que a gente deveria usar no lugar? A gente deveria usar no lugar um conjuração acelerada, que ele é um suporte magia. A tag magia, tá vendo? Então, eu precisaria equipar ela aqui. Eu não tenho slot azul aqui. O que que a gente faz, então? Vamos trocar pra esse item aqui, ó, pra gente poder ter o efeito. Então, aqui a gente continua com o mesmo efeito, né? Das cinco setas de gelo lá, beleza? E agora a gente vai colocar o conjuração acelerada junto aqui, ó. Liguei. Ele ligou na habilidade de lança de gelo. E agora a gente consegue castar mais rápido essas lanças ali. Vou tirar o conjuração daqui. Só pra gente ver que ele atira, obviamente, mais devagar. Então, esse é o esquema básico que a gente tem que entender a respeito das habilidades dentro do PFFESAIO. Os itens vão ser importantes, né? Do meio pra frente ali do seu jogo, com todos os links e tal. Mas se você conseguir fazer isso o quanto antes no jogo, já vai te dar uma progressão absurda, tá? Existe uma série de combinações, uma série de possibilidades dentro do jogo. E é legal você ir descobrindo e testando todas elas, né? Conforme você vai passando pelos atos aí. Tem algumas que são mais fáceis de você entender a relação dos combos. Tem outra que é mais difícil de você conseguir enxergar, né? Mas tudo você vai acabar descobrindo com a experiência, né? Ah, Mega, mas eu só posso fazer suporte com habilidades de ataque e magia? Não, a gente pode fazer suporte com outras situações também. Então, por exemplo, assim, ó. Eu tenho uma gema aqui, ó, que é uma aura, a graça. Beleza? Eu vou equipar ela aqui. Ela vai aparecer aqui. Ela tem um aspecto interessante que quando eu uso esse cara aqui, ela reserva 50% da minha mana. Então, eu usei ela aqui. 50% da minha mana fica reservada pra magia. Se eu aproximar do meu personagem, tem umas paradinhas girando em volta dele aqui, ó. Que é o efeito daquela aura. Essa aura, basicamente, ela dá evasão pra você e pros seus aliados. Beleza? Existe uma variação dessa gema dentro do jogo, que também você vai pegar com o tempo, isso, né? Que chama a gema corrompida. É uma graça vaal, né? Que você corrompe a gema e ela ganha um segundo aspecto de habilidades ali. Então, esse segundo aspecto de habilidades, olha só a diferença das duas. Enquanto essa graça aqui, ó, ela tem as tags aura, magia e área, essa outra, ela tem aura, vaal, magia, área e duração. Né? Então, se eu equipar essa gema aqui, ó, de vaal... Acho que nesse item aqui é legal. Tá? Não é vaal, desculpa. Ela é só uma aura. Tá? E eu tentar botar uma gema de duração... Um suporte de duração nela, ela não vai ter efeito nesse cara, ó. Por quê? Porque esse cara aqui não tem duração. Agora, essa gema outra, que também é uma graça, só que ela é corrompida, ela tem duração. Logo, essa gema aqui, ó, vai aumentar a duração dela, né? Aquele segundo set de informações ali embaixo, do graça vaal, da metade da gema pra baixo, ele tem um aspecto que ele conjura uma aura temporária, etc. Ele dispara em alguns momentos dentro do jogo. Esse aspecto torna a gema com duração. Se a gema tem duração, ela pode ser suportada por uma duração aumentada que aumenta a duração do efeito, né, da habilidade suportada. Beleza? Então, é uma aura, né, pro personagem que a gente pode também usar gemas de suporte em cima dela. E uma das gemas mais importantes pra gente conhecer, né, agora e pra toda a nossa vida de jogo no PF Esaio, é o conjurar ao sofrer dano, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, basicamente, ele vai conjurar habilidades que estão linkadas a ele quando sofre dano. Nesse caso, não é a graça e vai ser o chamado do imortal pra essa build minha aqui, né? Então, essa build minha aqui, ó, apesar de eu ter o graça e o duração aumentada, ele agir sobre a nossa aura, né, quando ela é ativada, ele também vai agir sobre o chamado imortal aqui, ó. Então, talvez não dê pra ver porque o balãozinho tá na frente, deixa eu ver se eu colocar aqui no baú, não. O balãozinho tá na frente aqui, mas dá pra ver que ele acende a de cima e acende a nossa graça aqui embaixo, tá? Então, são aspectos interessantes do jogo que dá pra gente usar a mesma gema de suporte pra duas habilidades distintas dentro do mesmo combo de skills. Beleza, galera? Então, pra falar um pouquinho de skills, é isso, né, lembrando que a cada... Sempre que a gema sobe, a gente fica com maisinho pra subir ela aqui, só que a gente tem que ficar de olho, por exemplo, na nossa força, né, eu sou personagem de destreza, se eu tentar subir uma gema de força a partir do momento que eu não tenho mais força pra usar, eu não vou conseguir mais usar a gema e a gente vai ficar com o efeito dela perdido na bag, então a gente tem que prestar também atenção nisso. Às vezes quando a gente tá upando, que tá ali pelo level 40, 50, mais ou menos, a gente... é comum já começar a fazer essas combinações e testar, e a gente começar a descobrir isso é bem legal, e daí de repente para de funcionar. É porque você trocou um item que tinha força, por exemplo, pra um que dá inteligência, e você não percebeu que algumas das suas gemas precisavam daquele número de força pra usar, e daí a gema perdeu o efeito dela porque você não tem mais o requisito de força necessário pra poder ativar ela no seu inventário, no seu combo de skills ali. Então são os detalhezinhos aí que você com certeza vai passar por isso, mas você vai pegando com o tempo aí as formas de contornar ele. Beleza, galera? Então, sobre skills dentro do PFS, eu acho que é isso. Espero que eu consiga ajudar quem tá querendo começar a jogar. Um abraço e até a próxima. Valeu! Um abraço e até a próxima.